E aí, manda um beijo pra Deus, vai lá, vai lá. Tipo Neymar, tipo Neymar. Vai, vai, vai! Não, não! E aí, manda um beijo pra Deus, vai lá. E aí, manda um beijo pra Deus, vai lá, vai lá. E aí, manda um beijo pra Deus, vai lá. Tipo Neymar, tipo Neymar, tipo Neymar. É aí, manda um beijo pra Deus. O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é? O que é o que é o que é?